E aí meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. Hoje eu vou tá fazendo um vlog, eu tô aqui em casa, eu vou dar uma passada lá na loja, já tô aqui com o meu kit de proteção, não é o ideal, mas eu preciso ir lá, tá? O que que eu quero fazer? Eu vou de ônibus, porque não tenho carro próprio, né? E aí já tô aqui com o meu gel, com a máscara, né? Eu quero ir lá pegar o material, é tipo tirar foto, né? Esse é o momento da gente tá nas redes sociais, então eu quero tirar foto de produtos, na verdade captar material para ir postando, né? Da melhor forma possível, eu sei que esse não é o momento, muitas pessoas não querem comprar, querem evitar, querem comprar mais o essencial, mas nós vamos fazendo tudo dentro da medida possível, né? Então, espero que você continue comigo nesse vlog, me acompanhe, né? E fique comigo até o final. Ah, já deixa aquele like aí, olha assim, tá? E olha aqui embaixo se você já é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve, tá? Vem? Gente, olha só, eu mal saio, né? E me deparo com o que? Conta chegando, em plena quarentena equatorial aí, ó, botando é quente, a conta de energia chegando. E é isso aí, né? Tem que pagar, vambora! Bom, gente, eu tô aqui esperando o ônibus passar pra poder, e eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui alguma, alguns comércio, né? Como é que eles estão funcionando, tá parecendo, pelo menos aqui, parecendo normal, né? Mas, eu vou filmar pra vocês. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, gente, eu cheguei aqui no terminal da integração, né? Que, no caso, eu tenho que vir, porque eu pego dois ônibus pra vir pra cá. E aí, agora eu vou esperar o próximo ônibus. Pronto, gente, tô aqui na loja, né? Um pouquinho calor, porque eu, na verdade, resolvi fazer umas coisinhas antes de chegar até aqui. Fui pagar esse boleto, porque, gente, como eu digo, as contas estão chegando, né? E, como eu tô com uma negociação da Natura, gente, tava horrores, venceu, meu Deus do céu, eu não aguentava mais a ligação. A ligação, 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 credo. E aí, graças a Deus, eu já consegui quitar essa negociação que eu fiz. E estamos aí, é aquela coisa, né? A gente não tá podendo, mas as empresas aí tão trabalhando e querendo delas, né? Mas, enfim, o que que eu vou tá fazendo em relação a isso? Eu vim aqui hoje pra tirar fotos, como vocês sabem, eu já falei no início do vídeo, eu não tô mais morando na, a loja não é mais na minha casa, então isso dificultou um pouco, né? Eu realizei um sonho de ter a minha casa, a minha loja, tudo, cada um não sei o cada qual, eu já tenho noção, vou ter noção de gastos, de despesas, enfim. É, porque tá bem separadinho. E aí, eu vim aqui, vou fotografar alguns produtos, eu vou levar alguns comigo, né? Porque eu vou tá aí intensificando as minhas vendas online. Por que que eu não vou ficar na loja, vou ficar vindo e indo? Porque a gente tá na questão da quarentena, eu tenho que preservar a minha saúde e dos meus clientes. E aí, o que que acontece? Fora, pra eu chegar até aqui, foram dois ônibus, gente. Eu pego o primeiro ônibus, desço no terminal e pego um outro. Então, nesse trajeto, o ônibus é coletivo, muita gente. Então, o que que acontece? Eu corro risco. Então, eu não quero pôr risco à minha saúde, à da minha família, dos meus amigos, clientes, não. Então, o que que eu vou fazer? Hoje eu tirei o dia pra resolver essas situações, tudo. Aí, eu vou tá pegando... Vocês quiserem acompanhar o Instagram, olha só. É, pactocosméticos, arroba pactocosméticos. É, quiserem ter acompanhando aí com a gente. O que que eu vou tá fazendo por lá? Eu vou tá intensificando, sim. É, dando dicas, né, pros clientes. Até porque, além de itens de maquiagem, vestuário, lingerie, eu tenho itens de higiene, né? Que são os sabonetes, enfim, perfume, shampoo, que a gente tem pouco ainda, mas a gente tem uns itens. As pessoas não vão deixar de se cuidar. Eu só tenho que ver a forma que eu vou entregar esses produtos, né? Então, é isso e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como tá, né, aqui. Foi isso que eu vim fazer. Então, eu vou dar uma arrumadinha organizada aqui nas coisas e aí vou começar a fotografar, tá? Gente, já me organizei aqui e tô levando esses itens aqui pra fazer vídeo. Eu tô trabalhando em casa pra ver aí como é que vai tudo ocorrer, né? A gente tá no SAB, tá tudo muito incerto. Eu só sei que o trabalho não pode parar. De certa forma, não é? Quando a gente fala assim que o trabalho não pode parar, não quer dizer que, ah, ela vai ter que vender, ela vai ter que abrir a loja. Não. A gente vai ter que ir usando os meios que a gente pode, né? Que atualmente é o meio virtual. Gente, eu aqui na real ainda, olha aqui, na loja ainda, que eu resolvi dar um grau. São 6h22 e eu preciso ir embora pra não ficar muito tarde. A bichinha tá brilhosa. É a minha realidade aqui. Vocês estão acompanhando aí meu dia a dia. Se vocês olharem, eu fui tirar a poeira das coisas, né? Porque por mais que estivesse fechado, tá um pouquinho empoeirado. E eu vou fazer um turma depois pra vocês, porque hoje não tem a mínima condição, né? Mas é isso. Então, tá muito sujinho aqui. Eu acho que eu vou deixar pra segunda-feira. Acho que na segunda-feira eu vou ter que voltar aqui, não sei. Pra dar uma limpada. Pra terminar. Ou vou ver se eu consigo terminar hoje. Mas eu conto pra vocês. Então, gente. Eu vim terminar o nosso vlog. Eu tô aqui em casa, né? E tô terminando o vídeo hoje. Mas não vou ter que... É segunda. Eu não voltei lá na loja ainda. Eu vou trabalhar com material que eu consegui fotografar. Tirar foto por lá. E muita gente, às vezes, pergunta assim. Fica se perguntando. Ah, como é que ela consegue se manter? Como é que... Gente, eu sou uma pessoa normal igual vocês. Eu me preocupo. Eu tenho as minhas preocupações. Eu tenho os boletos pra pagar. Sim. Só que eu tento... Porque nós somos seres humanas. E as preocupações, de acordo com a mídia, de acordo com tudo que tá acontecendo, às vezes a gente acaba indo com a nossa autoestima, com a nossa motivação lá pra baixo. E aí, o que eu tento fazer nessas horas? Procurar pessoas. Conversar com pessoas que eu me inspiro. Conversar com pessoas que vão poder te entender, sem te julgar, né? Que é bem difícil. Mas, às vezes, tem pessoas assim, né? Eu procuro assistir vídeos de pessoas que estão motivadas. Esse exemplo, eu acompanho muito a Bianca. Pessoas assim que... E, assim, não tem a vergonha de indicar, não. Porque eu vejo muitas pessoas que, às vezes, elas pegam as dicas dos outros, assim, e não me indica, não dá o devido crédito. Gente, é uma coisa assim. O que eu faço pra mim, o que eu desejo para o outro, eu tenho isso em mente. E retorna pra mim. Então, é assim. É aquela energia que nós somos uma apenas. Quando eu aprendo com alguém, eu não tenho vergonha de indicar. A gente tá se ajudando. Aquela pessoa pode me ajudar, mas outra vez me ajuda. Então, é isso. É esse momento, a gente dá as mãos. O que eu faço? Eu vou no Facebook, eu olho aquelas... Que tá tendo muito agora. Algumas pessoas colocam nas suas redes sociais. Coloque aqui aquelas postagens. Coloque aqui o seu serviço. Eu vou lá, coloco o link. Né? Eu vou lá e compartilho até no meu Facebook. Porque, assim, esse é o momento que eu creio que a gente precisa investir no online, nas redes sociais, certo? Delivery. E pegar aquela bicicleta que tá muito tempo guardada e fazer entrega. Claro, com toda a segurança possível. Ver o porquê realmente é a quarentena mesmo. É o hashtag fica em casa. Fazer a questão da venda antecipada com aqueles clientes que você... Pagamento antecipado. Assim, a gente não pode deixar descartar nenhuma possibilidade. Gente, pra vocês terem noção, essa foi a minha escolha de ser empreendedora. Porque eu sou formada em algumas áreas. Eu trabalhei em empresas boas mesmo. E eu pedi, né? Pra sair porque eu quero ter o meu próprio negócio. Eu sempre sonhei em empreender. E aí, a gente pode, nesse momento, ver outras formas de venda. Vender aquele bolinho que a gente faz, né? Não sei. A gente precisa ser mais criativo. Porque quando a gente estiver focando somente no coronavírus. Somente na pandemia. Somente é que a economia tá assim, tá? Se a gente ficar focando só nisso, as nossas energias, elas só vão voltar pra baixo. Então, é o momento de nós nos fortalecermos. Vai naqueles grupos que tem aí no Facebook da tua região. Procura lá o teu bairro. O Facebook, ele vai dizer um monte de locais. Esse é o momento de quê? De nós não desistirmos. E não pense que você postando agora. Ah, o que você tem. Esse é o momento que nós estamos centrados, né? Então, é o momento de nós reagirmos nas redes sociais. Pode ser que esse resultado não venha agora. Mas futuramente ele venha. Porque o marketing é isso. Você vai trabalhar o marketing da sua empresa. O marketing do seu negócio. O seu marketing, né? Pra que as pessoas possam conhecer o teu trabalho. Talvez esse momento que elas estão em casa, né? Também acessando as redes sociais, acessando a internet. É o momento que elas vão te descobrir. Eu digo isso porque aconteceu recentemente comigo. Amigos meus que estudaram comigo. Conheceram o meu canal agora. Ou seja, eles não tinham tempo antes. E aí, mano, eu fiquei feliz da vida. Com vergonha, né? Às vezes, assim, a gente fica. Mas, é o que acontece. Então, as pessoas vão te conhecer. Vão conhecer o teu trabalho. Pensa por esse lado. Não desiste. E aí, futuramente, elas vão comprar quem? Elas vão lembrar de quem? De você. Esse é o momento da gente investir nas redes sociais. Leia, eu não tenho produto nenhum. Está acabando tudo. Vamos lá. Continua nas redes sociais. Porque uma hora, tu vai te recuperar, né? Continua mostrando para as pessoas que você está ali. Usa a tua rede social. Continua. Como, Leia? Dando dicas de alguma coisa. Posta conteúdo. Indicações de serviços que não sejam o seu. Já que você possa ter medo, enfim, né? De concorrência. Pesquisa, se tu é da área de cosméticos. Pesquisa as lojinhas da tua cidade, né? Que você acha legal. Então, essas pessoas mesmo. Você vai ser vista por essas outras pessoas. E essas outras pessoas, consequentemente, pode até repostar. E você pode estar trazendo mais pessoas para o teu espaço. Não tenha vergonha de indicar pessoas que você... Que te ajudam, que te inspiram, né? Então, essa coisa boa, ela vai voltar para você. Então, se não desiste, tá? Continua postando conteúdo nas tuas redes sociais. Não tem produto. Use o produto que tu tem. Se tem só um perfume, vai colocando, procurando na internet, dicas sobre esse perfume. Cada dia, posta uma dica sobre esse perfume. Uma hora, esse perfume vai sair. Porque a pessoa vai lembrar de você. Ah, Leia, eu não tenho produto. Mas tu vende a vó, tu vende a Natura. Então, divulga as tuas redes sociais. As tuas lojas virtuais. Ainda não fez. Vamos fazer, né? Criar. Eu estou também com o serviço... Para vocês terem noção. Eu estou também com esse tipo de serviço. De criar a loja da Natura. De criar a loja da Avon. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Onde eu estou disponibilizando o meu serviço de forma remota, pela webcam, né? Ou pelo celular. De forma que nós venhamos nos ajudar, né? Então, assim, olha... É isso. É você ter criatividade para expandir não só naquela direção. Você ver outros meios que você pode também estar agregando valor para o teu negócio. Entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo. Vem, tem sim aquelas horas que eu fico assim... Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu acordo. Eu... Opa, Leia, parou. O que é isso? Isso não é tu. Não. Ele te sai, sai, sai. Vamos lá. Respira, né? Volta. E aí, cai na real. E vamos pesquisar. Esse é o momento de fazer os cursos online do Sebrae. Tem muito curso gratuito. Eu já fiz vários deles, né? Eu estou fazendo outros na área de marketing digital. Então, assim, eu não estou parando. Então, é o que eu indico para você. Esse é o momento de planejar. Como planejar usar o teu WhatsApp? Usa o Instagram, né? Está parado o Instagram. Vamos começar a movimentar. E cria um link, né? Para o teu WhatsApp. Oferece bônus para as pessoas. Ah, se você salvar o meu contato, faz uma linha de transmissão ao teu grupo. Se você quer participar do meu grupo, concorra ao sorteio de alguma coisa. Sempre ofereça alguma coisa. Ah, eu quero... Continua no WhatsApp. Vamos dizer assim. Eu quero porque você vai ter que estender as tuas redes. Do Instagram para o WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp e Instagram. Vai no teu Instagram. Coloca os links das tuas redes sociais. Eu até ensino um vídeo. Tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram. Tem vídeos que eu te ainda acelizei. Tem vídeos que eu ensino como fazer uma página. Colocando todos os teus links. Faça o teu link do Instagram. Para que as pessoas cliquem e falem direto com você. Você cria o seu grupo. Começa a movimentar eles com dicas. Não dicas excessivas. Mas nada é excessivo. Ofereça bônus para que as pessoas continuem no teu grupo. Ah, Leia. Faça sorteio, Leia. Sorteio. Mas sim, sorteio. Aquelas pessoas vão estar engajadas com você. E detalhe. Ela pode não comprar, mas ela pode te indicar para alguém. Então as pessoas gostam disso. Dessa troca. Veja algo que você pode estar sorteando. Que vai... Às vezes é um batom. As pessoas gostam de alguma coisa. É um e-book gratuito. Tem tantas informações aí na internet que a gente pode buscar. Então assim, veja várias maneiras. Ensina também aqui no canal como ganhar dinheiro através do link que você pode estar disponibilizando para as pessoas adquirirem produtos para revender. Gente, assim, a gente tem que buscar novas maneiras. Se a gente for pensar que as pessoas não tem dinheiro que está assim, que está assim, vai ser pior para a gente. Então busque várias maneiras e saiba que você está fazendo a sua parte, né? E que uma hora vai chegar. Que uma hora esse quadro vai mudar. A gente tem que acreditar. Acreditar em Deus. E se você não acredita em Deus, acreditar em um momento bom da vida. Toda vez que os momentos ruins começarem a chegar, né? De tanta informação, fecha os olhos, respira, solta e não acredite ao menos em você. Você tem que acreditar em você, né? Então assim, quem está falando aqui para você é uma pessoa normal. Uma pessoa que passa por tudo isso. Uma pessoa que tem boletos para pagar. Uma pessoa que tem várias situações. Mas que busca novas oportunidades, tá? Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo. E à medida que eu for fazendo, eu venho compartilhar com vocês. Deixa aquele like, tá? E compartilhe com outras pessoas para que elas venham fazer parte da nossa constelação. Super beijo. Tchau. Tchau.